Olá, doutor Eduardo, cirurgião vascular, médico de varizes. Convido você a seguir a nossa página, a nossa LAN page, Varizes e Laser, www.varizeleslaser.com.br. Lá vai ter muitas informações específicas sobre a nossa clínica de varizes. Responder as perguntas, doutor, as varizes, eu tenho varizes e dores nas minhas pernas, o Laser trata essa safena, gente, não só trata como é o padrão ouro do tratamento de safenas e de varizes nas pernas, é a técnica Laser. É uma técnica que dá uma eficácia de 94%, isso a ciência falou, a literatura falou. Doutor, aquelas varizes grossas, tortuosas na minha perna, o Laser trata, minhas varizes vão baixar, trata tudo certinho, e as suas varizes, mesmo sendo grossas e antigas, elas vão baixar. Isso precisa ser feito, claro, por um especialista com qualidade. Aquela, doutor, há tratamento com laser, previne a trombose? Sim, previne a trombose. Você tratando as suas varizes hoje, você previne uma trombose amanhã. E as varizes antigas, doutor? Eu tenho varizes de 40 anos, já tratei dezenas de pacientes septogenários, sexogenários com 60, 70 anos de idade, que tinham varizes antigas e foram e realizaram os seus sonhos de pernas lisinhas e saudáveis. Fica a dica aí, segue a gente aqui, no arroba clínica MedVasco, no arroba varizes e laser, no nosso www.varizes e laser, mande seu direct, nós estaremos aqui em uma clínica respondendo e prontos para tratar as suas varizes. Um grande abraço!